Ô amor Amor Não tô conseguindo dormir não Não, não vou conseguir dormir não Tô pensando em vários bagulho aí Aquela parede de mais cedo também mexeu com o meu psicológico, mano Vamos fazer alguma coisa, vai Assistir filme Sério Com medo É só ficar conversando A gente pode foder também Só não quero dormir, tá? Que medo que eu, cara Cismo com esse bagulho É porque eu Tô pensando em um milhão de coisas, entendeu? Não tava batendo o sono Se é isso, né Por causa de... Entendeu, pô Não precisa ficar te explicando Pô Tu vai ficar me gastando mesmo Tô perdendo minha noite de sono Monitorando tudo aqui Pra ver se ninguém vai puxar teu pezinho Inclusive tô gelado pra caraca Tu colocou gelo nele, velho Não tem como dormir com esse pé no meu não Porque tu tá querendo E tu tá querendo me gastar ainda É isso aí mesmo Essa é a namorada que eu tenho Me preocupo com a situação dela, tá ligado? E ela quer vir me zoar Quer me chamar de medroso Mas tá suave Isso aí mesmo Não é drama não, cara Tô me preocupando com a tua saúde mental Tava aí pra você me gastando Que eu não fudei com a minha Não, mano, tá suave isso aí mesmo Nossa, eu quero beijar Nossa, eu quero beijar Tô suave também Não quero beijar teu não Só de mim louco Só de cor Não tô boalhado contigo Olha só, né Não vou beijar nada, pô Tô querendo ficar contigo num bagulho aqui Fazer horas pra dez juntos Tô quer ficar me gastando O bagulho não vai ver também Tava falando uma zoeira lá Mais cedo Ah, valeu, valeu, valeu Vai domer também, cara Vai domer, pô Fica suave aqui Tô vindo puxar teu pé também Eu vou deixar, vou te botar lá no teto lá, ó Vou aprender a voar, filho Ah Esse bagulho aí mesmo Tô sabia de porra não, mas também não Tô pro lado não de pô mole Tô cheio de fome, mano Tô querendo discutir com ninguém não, irmão Tô que tá querendo me esculachar com um bagulho que não tem nada a ver Tô dizendo É que isso aí O bagulho que eu, tipo, falei brincando Que era só pra te gastar na hora Só isso, mano Tô tava o dia inteiro querendo me gastar, velho Querendo não me gastar, velho Querendo não me gastar, velho Vou ficar assistindo lá na sala pra não acordar a princesa, né Tem que ter o soninho da beleza E já era Tô querendo discutir com ninguém não Porra Quando tu quer Ficar quieto Falar alguma coisa eu tô... Ah, essa porra também, cara Tomar no cu Olha aí, olha o gaspazinho aí já, ó Vai puxar teu pé, filho Vou estar lá na sala Vou fazer nada não Tu vai tá aqui Foda-se Foda-se Vai voar, filha Vai voar Vai ver as estrelas de pertinho Pô, tu não quer ver as estrelas? Precisa nem de binóculos Binóculos não Aquela porra lá que viu o bagulho... É binóculos? Mano, aquela porra lá que viu o bagulho de perto Nem vai precisar mais, filho Vai ver de pertinho não Toca o cara assim, ó E eu vou tá lá Na sala Comendo meu bagulhete lá Que eu não sei o que eu vou comer ainda Assistindo minha série E tu vai aprender a voar Olha que bagulho maneiro, mané Garota de sorte Agora vai dormir, vai Dorme pensando nisso Dorme aí